Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí 17 códigos aqui do Blocks Fruits Com o dobro aí galera, de XP, é isso mesmo E vai ter códigos novos, galera, vai ser só código top Se prepara aí, vai ter mais de um dia aí só de código, galera, de dobro de XP, é isso mesmo Vai farmar aí até umas horas Vamos aqui rapidão, só pegar uma fruta aqui Beleza, tá bem por aqui, ó, pera aí Aqui, ó, 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 pera aí Vai, joga lá pra cima, ó Galera, eu tô aprendendo a usar essa fruta, eu acabei despertando aqui Ainda eu tô aprendendo a usar a teia aqui, né? Tipo, eu tô virando uma maranha, entendeu? É mais ou menos isso Então bora pegar essa fruta aqui, vamos ver se é uma fruta boa, não Fruta da bola não, velho Galera, eu tô com tanta fruta, já fiz tanta raid, galera, você não tem noção Por quê? Fruta, vocês sabem aí que você consegue fazer raid, né? Tipo, com o dinheiro você consegue fazer, mas é em duas em duas horas E com a fruta você pode fazer raid infinitamente aí, entendeu? É mais ou menos isso E aqui a gente tem 31 fragmentos Acabei gastando aqui pra despertar essa fruta aqui também 17k de fragmentos E é muito top, galera Por enquanto eu tô usando aqui a fruta da Spider Que é top, né? Se você quer, deixa o like nesse vídeo E eu vou tá fazendo sorteio aqui, galera De fruta nesse vídeo E se você quer participar também É só deixar o likezão no vídeo, tá? Se inscrever, ativar o sininho E deixar seu nick do Roblox E pra não demorar muito, né, galera? Pra gente não ficar enrolando Porque eu não gosto de enrolar, tá, galera? Por isso que eu falo pra vocês se inscreverem no meu canal aqui Que vocês não vão se arrepender, tá? É isso mesmo E pra mim tá usando todos esses códigos aí, galera Rapidinho Eu vou precisar entrar em outra conta É isso mesmo Vou precisar entrar em outra conta aqui É... É uma conta nova Muita gente conhece aí Quem já é inscrito do canal Epa Tem um carinha aqui Será que ele quer bater um X1? Oxê O cara tá me batendo aqui, galera, ó Pera aí Você quer bater um X1, então? Pera aí Vamos lá, então Vou dar um golpe aqui da morte nele aqui, galera Cadê ele? Aqui, ó Opa, não é esse É esse aqui, galera, ó Eeeh Pronto Cadê ele? Já foi? Ah, galera Fraquinho, ó Achei que era forte, ó Você viu aí, galera O golpe? Ó, e esse aqui, galera Extremo, ó Olha isso aqui Brabo demais, ó Olha o tanto de dano que tira Olha isso Que surreal, ó Aqui com soco já era, ó Já foi Então é isso, galera Vamos lá usar os códigos agora Vamos entrar na outra conta rapidinho Conta incrível, tá? Então se prepara E o sorteio, galera É assim Você ganha a fruta Vou explicar rapidinho Pra gente usar os códigos lá Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Então vamos lá, ó Vou mostrar pra vocês as frutas Que eu tenho aqui, tá? Tem outras frutas na outra conta também Tá? Eu tenho três contas aí do BlocksFruits Tem a fruta da Prata Fruta do Relâmpago Aqui nessa conta Fruta da Fênix Tem a fruta do Amor, né? A fruta do Love, no caso A Magma Galera, comenta aí Qual tipo de fruta Vocês gostariam de ganhar Não só essas Tipo, todas as frutas, entendeu? E o ganhador vai escolher a fruta Que ele vai ganhar, tá, galera? É isso mesmo Você ganhou Você vai escolher a Dog Ou a Leopard Você vai estar escolhendo a fruta Que você quer Você ganhou o sorteio Assim que você ganhar Eu mando pedido de amizade pra você Você entra aqui no meu servidor Beleza? O mesmo servidor que o meu Eu entrego a fruta Que você vai querer Belezinha? É simples e fácil Beleza? Então vamos lá Pra conta secundária E é isso, galera Já estamos aqui na outra conta Pra gente começar a usar os códigos Porque são códigos demais, né, galera? Então Só que é o seguinte Acabou aparecendo aqui Spawnando uma fruta E a gente usa aqui Um rastreador de fruta, tá, galera? Eu já fiz um vídeo aí Explicando como eu consigo Como é que eu consigo rastrear frutas, né? Eu, tipo, consigo rastrear Sem ter a Game Pass aqui da loja Galera, tem que ser rápido Porque a galera é muito rápida aqui também Tá vendo, ó? Falta 5 dias aí pra você Eu acho que é 5 dias aqui, né? Pra você estar conseguindo comprar a Game Pass Eu não comprei, galera Porque eu tô sem o book Tô esperando cair na conta Mas Eu tô usando aí uma estratégia Que a galera também tá usando Muita gente tá usando Pra conseguir aí Rastrear frutas Eu só vou pegar rapidinho aqui, galera Porque se uma fruta boa Eu já vou armazenar Ô, 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 peraí Pula daí, beleza Eu vou armazenar Porque aí, galera É pra vocês aí Que vão ganhar do sorteio, tá? É isso mesmo Vamos lá, então Vamos pegar aqui um barco rapidinho Beleza Vamos entrar aqui Vamos lá Ó, é bem pertinho, galera É rapidão E a gente já começa a usar os códigos Beleza? E olha isso, galera Tamo quase chegando E também já tá escurecendo Aqui no Blocks Roots Mas isso aí não vai impedir A gente tá usando o código, né? Corre, corre Corre, drumuzinho Corre, pega Pega a frutinha Boa, peguei um eggzinho É o quê? Fruta do giro, galera Ô, ô, louco Porque só vem fruta ruim Galera, comenta aí Quem já pegou Fruta boa com esses eggs Porque eu ainda não peguei Tipo assim Fruta top, topzera Tipo a leoparda, dog Eu ainda não peguei, tá? Então eu vou armazenar aqui Simplesmente Oxe, já tem uma Ó, já tinha uma fruta do giro Vou ver se eu achar Aguinha pra entregar Essa fruta, né? Esquece Vou entregar pra aguinha Ó, outra fruta lá Fruta da areia, tá vendo? Tá lá na ilha Dos mamacos, né? Vamos fazer o seguinte, galera Vamos deixar essa fruta aqui Vamos colocar aqui pra É pra esquecer mesmo Não tem como armazenar, né? Ó, e essa conta Aqui é no bizinha, galera Eu já tenho aqui o haki Tá vendo aí no meu braço, ó Nem, tipo Quando você é level baixo Você não consegue pegar haki, tá? Mas eu tenho aqui, ó Beleza? Então bora lá Vamos partir pro primeiro código E o primeiro código, galera É o seguinte Eu vou tá passando esse código aqui Eu vou pegar de cima pra baixo aqui Pera aí Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar os mais bravos Que é de Eu vou começar pelo de 30 minutos Depois eu passo de uma hora Que é o código mais novo, né? Vamos vir aqui Pra quem não pegou ainda, beleza? E a gente vai tá testando junto Todos os códigos, belezinha? Rapidinho E eu vou tá mostrando os códigos Aqui em cima pra vocês, tá? Beleza? Então vamos vir aqui em Twitter Aqui, ó Rapidão Vamos colar o primeiro código E ele vai tá aparecendo aqui, galera Ó, esse aí vai te dar O WXP 30 minutos Eu tô usando aqui de uma hora, tá? Tem 50 minutos, mas eu vou usar Tô usando de uma hora E já já eu mostro esse código pra vocês De uma hora, dobro de XP Uma hora, velho Que é isso Dá pra você pegar o level máximo aí Tipo, vamos dizer, rapidão, tá? Com esses códigos tudo também, né? Tudo Não só com um código só Então vamos lá Vocês resgataram aí Tudo certinho Vamos lá Vou resgatar aqui também Sucesso Agora eu tenho uma hora e 20 minutos, galera Olha isso Vou expandir tanto aqui Que vocês não tem noção Então bora pro próximo código aqui, né? Vamos pra esse código aqui Incrível Que vai dar mais 20 minutos Código fácil de usar, né? Só código incrível aí Esse aqui é fácil, ó Olha aí em cima também, tá? Com a letra grande Que é pra você não perder nem Tipo, não detalhes, tá? É isso mesmo Tem uns caras batendo o X1 aqui, ó Tá vendo aqui? Tô com medo de acertar em mim Nossa, aquele NPC tá sem cabeça, velho É isso? Mas antes da gente ir lá Olhar essa mula sem cabeça Vamos usar o código Então vocês já resgataram, né? Vamos lá Eu vou resgatar também Beleza Agora eu tenho aqui Uma hora e 39 minutos, galera É muito tempo, velho Ah, não tá sem cabeça, não Não tá sem cabeça nem rosto, vai Não é assim, é? Você quer bater um X1, velho? Pera aí Vou ativar meu Vakia aqui Vem, 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 vem pra cima Vem pra cima Vem, vem Vem, X1, toma aí Toma nas costelas Toma aqui Toma lá Ih, o cara é forte, galera O pé do Minha Fruta, galera Não tem nada aí de level Vamos se dizer alto Olha isso Nossa, eu vou apanhar bonito aqui, ó Pera aí Deixa eu usar uma estratégia aqui Ver se eu consigo derrotar ele de longe Não vai, né? Não vai, galera Não vai, ó Vou apanhar pro cara mesmo Mas minha vida tá boa, minha vida Ó, minha vida tá boa A dele tá mais ruim A dele tá mais ruim Toma Ele vai perder Toma Mais um pouquinho Tome Consegui Nossa, galera Eu achei que ia ser derrotado Mas belezinha Vamos pro próximo código Vamos deixar de brincadeira E vamos lá Pro terceiro código, né? Terceiro código Galera, acho que eu vou passar Ó, vou passar esse código aqui rapidão Aí eu já vou passar aquele código novo De uma hora Que é pra vocês resgatarem Pra vocês ficarem mais alegres Mais felizes, né? Galera, não se esquece De se inscrever nesse canal, beleza? Inscreve, ativa o seu sininho aí Pra atualizações aí Que vai vir em breve, né? Vai vir muita atualização Muito código Muita coisa incrível Que eu quero trazer pra você Se inscreve Ativa o seu sininho aí Porque além de você ganhar fruta Você vai ganhar códigos E atualizações aí De como conseguir as coisas No Blocks Fluids, beleza? Então, bora lá Bora lá Próximo código é esse Vou resgatar Ó, apareceu aí em cima também, né? Sucesso Tenho aqui duas horas Só de boost, tá galera? A gente vindo aqui rapidão Então eu vou passar pra vocês aqui Pra quem não usou O código é esse O código mais recente O mais novo Topado E dá uma hora Dobro de XP, beleza? É isso mesmo Então usa esse código aí Que você vai ficar mega poderoso, tá? Ó, vai aparecer aqui em cima Vai ficar mega poderoso Porque, ó Só aqui A gente tem duas horas Vocês vão estar com mais duas horas Porque meu já caiu aí Vamos se dizer uns 15 minutos, né? Porque eu deixei aí contando, tá? Mas vamos resgatar tudo Depois Vocês vão estar aí Começa a farmar, beleza? Vamos resgatar tudo Pode ficar tranquilo Que é rapidinho Que eu vou passar esses códigos pra vocês, beleza? São 17 códigos aí E com esse código mais novo Que eu passei pra vocês Vamos lá Ó Então vamos pra esse Resgataram esse Esse aqui eu já resgatei Então já foi, né? Então só vocês resgatar também Beleza Mais um código Mais um código incrível Esse aqui também Que dá aí mais 20 minutos Dobro de XP E eu vou estar usando com vocês também Beleza? Que é isso aqui, rapaz Tô vendo se é esse negócio aqui Acho que é alguém farmando, né? Eu achei que era batendo X1, ó Acho que tem alguém farmando E vou me esconder Tem um cara batendo X1 ali, ó Vou me esconder Nossa, acabei clicando aqui, galera Sem querer aqui Pera aí É isso mesmo o código? Vamos vir aqui de novo É isso mesmo Então resgatou Vamos lá Sucesso 2 horas e 16 minutos Meu Deus do céu É muita coisa, galera Vamos lá Próximo código Acho que é o quinto código, hein? Quinto código É código demais Agora eu vou passar rapidão, vai Vamos passar rapidão Uma fruta É a mesma fruta Fruta da areia, né? Eu podia ir lá buscar essa fruta E pegaram Pegaram Olha lá, tá de novo Pegaram de novo A galera tá pegando Tá subindo e aparecendo Então bora pra esse código aqui Mais 20 minutos do XP Galera, se você estiver gostando Desse código E vai te ajudar Então me ajude também Deixa o seu likezão Que isso me ajuda demais Vocês não tem noção Galera Se inscreve nesse canal aí Beleza Dá um joinha E é isso Bora lá Sucesso 2 horas e 35 minutos Que é isso, velho Eu vou aproveitar E vou farmar com essa conta, tá, galera? Vou tá upando ela, né? Porque eu vou ter o dobro de XP E eu vou aproveitar Com certeza, né? E a gente vai estar utilizando aí Esses códigos aí pra gente farmar rápido Tipo pegar o Quero chegar no segundo mundo Com essa conta, entendeu? Mais ou menos isso pra mim Tá transferindo frutas Pra gente fazer troca Eu pego bastante fruta aqui nesse mundo Aproveitar esse evento E a gente pegar bastante Então copiar aí Belezinha Já foi Mais um código com sucesso 2 horas e 55 minutos Pra vocês aí, galera Vai tá aí mais de 3 horas aí Só de código, galera É isso mesmo Mais de 3 horas Então vamos pra mais um código insano Vou copiar aqui rapidão Pera aí, tá dando trabalho Esse é brabo Mais 20 minutos Tá aqui aparecendo E aí não amanhece o dia De jeito nenhum aqui, né, galera? Não amanhece Olha onde a lua tá ali Tudo escuro, né? Mas o bom Que escuro Que vocês conseguem ver o código certinho Aqui, galera Por exemplo aqui Eu tô mostrando aqui, né? Dá pra vocês ver o código aqui em cima certinho Então vamos lá Mais outro código 3 horas e 14 minutos Com vocês vai tá aí Quase 3 horas e meia E é isso Vamos lá Nem sei quantos códigos a gente já passou Mas bora Tem bastante Próximo código É esse aqui, galera Copiar aí, galera Código top também Código é tudo em inglês aqui, né? Então pode resgatar Qualquer coisa da pause no vídeo já era, tá? Então resgatei com sucesso 3 horas e 34 minutos Meu Deus do céu Dá pra gente zerar qualquer conta Com esses códigos aqui, hein? Mais um código insano Pera aí Deixa eu pegar direito aqui E agora vai Pronto, agora foi Copiei Tô copiando aqui rapidão Pronto Mais outro código insano, ó Enquanto vocês vão copiando Eu vou pegando outro código, né? Eu vou copiando outro código Então vamos lá, ó Vamos copiando aí Beleza Peguei mais outro aqui já Pronto Enquanto eu já Enquanto eu peguei Vocês copiaram, né? Então só resgatar aqui Sucesso E vamos lá Vamos completar aí Mais de 4 horas, galera Vocês já tem mais de 4 horas Eu não tenho ainda Mas é isso Vou pegar outro código Enquanto vocês estão usando esse Rapidinho também Beleza Mais outro aqui Pronto Já copiei aqui, galera Só resgatar aqui também, ó Resgatei junto com vocês Tá ok Tá agivado Mais outro código é esse Olha isso 4 horas de dobro de XP Nossa, isso aqui é insano, velho Então a gente vai copiar outro código Enquanto vocês estão copiando esse aí Rapidinho Agora tá mais rápido, né? Beleza Vamos lá Copiaram aí Vou resgatar aqui também Bom sucesso Bora lá Olha isso, galera Olha tudo de código, hein? Então vai copiando esse Que eu vou copiar o outro aqui Tá copiando Beleza Esse aqui é brabo também 20 minutos também, ó Tudo 20 minutos Galera, tem ainda bastante código Vai copiando aí São código infinito aí, tá? Se inscreve aí pra vocês não perder nenhum código depois Quando vir a atualização Então, beleza Copiei Olha isso 5 horas Vocês vão estar com mais de 5 horas aí Só de códigos Então mais outro código Vou copiando aí Que eu vou pegando outro aqui, tá? Então mais outro rapidinho Cadê aqui? Esse aqui é facinho Esse aqui é o celular de longe Vocês olhando de longe aí, né? Já vai estar dando certo Eita, galera Pera aí Era pra me ter resgatado, né? Deixa eu resgatar aqui rapidão Esse código aqui, ó Eu quero ver quantas horas eu vou estar ficando aqui Só de código Vamos copiar aqui Beleza Prolei E vamos resgatar, né? Olha lá, ó 5 horas e 12 minutos De puro código, tá? Agora a gente vai usar o código que eu falei pra vocês, né? Que é o código facinho É muito fácil esse, hein? Esse é muito fácil mesmo Então Estão copiando aí Aí eu só vou copiando outro aqui Mais 20 minutos de código Meu Deus do céu É código demais Vou resgatar pra não esquecer de novo Olha isso 5 horas e meia Com certeza vocês vão ter mais que isso, né? E a gente colou aqui outro código Esse código aqui vai dar mais 20 minutos Vamos copiando aí Enquanto eu vou copiar o outro Que é o último, tá, galera? O último código aí Que é de o WXP Esse vai ser o último São 17 códigos incríveis, tá? Copiaram? Então eu vou colar aqui Beleza Colar não Resgatar 5 horas, ó Pra vocês montar 6 horas E a gente vai usar mais outro aqui E aqui vai ser o último código Sub2Fair999 Tá? Esse código aí é o último WXP Que também é top, né, galera? Se vocês pararem pra analisar É muito o código Então eu resgatei Copiado com sucesso Eu vou fazer o seguinte Vou dar um código de bônus Pra vocês aí, tá? Vou dar um código de reset aí Pra quem Eu gravei um vídeo ontem, tá, galera? Entrando no meu canal Você vai ver vídeos incríveis lá, tá? Então eu vou passar aqui O código de reset Pra quem ainda não viu, tá? Eu passei o de XP Agora eu vou passar aqui O de reset, beleza? Então esse aqui é de reset, ó Tá? Eu já usei esse código Eu tenho aqui, galera Olha o meu status Dois reembolsos, tá? Que é esse código aqui, ó Tá aparecendo aqui em cima E o outro código Que é de reembolso também Que é esses dois que eu usei Eu vou dar de bônus pra vocês, tá? Deixa o likezão se você gostou Então resgatou aí Então esse Então esse outro aqui Ele também é de reembolso aí Você vai poder usar aí Pra tá resetando seus status aí Quando futuramente você quiser mudar, né? Ou se você quiser mudar hoje Você pode tá reembolsando E colocar espada Ou arma, tá? É muito top, galera Esses códigos aí É incrível Não tem nenhuma fruta pra buscar E, tipo, já tá perto pra amanhecer o dia Mas a gente já acabou É isso, galera Quem gostou desse vídeo aí Deixa o likezão mesmo, tá? Inscreve no canal Ativa o sininho E esse foi aí Os 17 códigos, tá? Do RocksFruits aí O WXP E ainda deu uns códigos aí de bônus, tá? Se você quer mais vídeo de código aí Usando código de Belly Códigos incríveis aí Mais código Eu dou um jeito de trazer mais códigos aí É só deixar o like E ativar o sininho E agora a gente vai partir pro sorteio Do ganhador de uma fruta, tá? É isso mesmo E amanhã Se você tiver muito like hoje Deixa muito like Passar de mil likes Esse vídeo Amanhã a gente já traz mais outro sorteio Belezinha? Então é isso Bora pro mega sorteio Tchau 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 Tchau